Você sabe o que o formato da assinatura, o formato da letra tem a dizer sobre a pessoa? Se você não conhece esse tema, saberá agora, porque eu vou te contar. Seja muito bem-vinda e muito bem-vinda. Prazer, quem fala aqui é o professor Glebi Prete, sou advogado, sou professor universitário, sou autor de diversas obras e sou perito judicial grafotécnico e professor da JusExpert. JusExpert.com, sem dúvida nenhuma, o melhor curso de perícia do Brasil. Faço comparativo e vem pra cá, sem dúvida. Bom, antes de falar sobre o tema, eu quero falar, parabenizar mais uma aluna nossa, que foi nomeada dentro da área da perícia, que é a Amanda. A Amanda colocou aqui pra nós, nosso grupo exclusivo de alunos, que foi nomeada, a qual eu fico extremamente feliz e parabenizo a nossa Amanda. Parabéns, Amanda. Até a próxima. Muito bem, pessoal. Vamos adentrar, então, ao tema do nosso bate-papo. Eu quero falar sobre os formatos da letra. Veja que o primeiro formato é uma letra caligráfica, né? Aquela letra ainda da escola, do ensino fundamental, do primário, não é? Ou seja, aquela letrinha redondinha ainda, são pessoas tradicionais, pessoal. Apegadas ao passado. Não gostam de mudança. Não gostam de alterações. Gostam de ficar, realmente, no espaço que se encontra. Então, são pessoas que não fazem loucuras. São pessoas que, muitas vezes, não procuram nenhum tipo de aventura. São pessoas muito bem estabelecidas e equilibradas, tá bom? Mas ligadas ao tradicionalismo, tá? Bom, a segunda é a chamada escrita, o formato ornador. Veja, normalmente os papas, né? Pegando aqui o exemplo dos papas ou dos artistas. Por exemplo, Michael Jackson tem assinaturas totalmente ornamentadas. Conhecida também como ornadas. São pessoas que têm uma imaginação fértil. Você já viu a assinatura, por exemplo, do Pelé, né? Ele faz todo um símbolo, coloca a bola ainda ali, aquela coisa toda, né? O Maradona escreve 10, tá? Enfim, são pessoas que têm uma grande criatividade, tá? E uma pessoa que escreve como item 3, que você está vendo, chamado de artificial, que muitas vezes a gente não entende o que a pessoa está escrevendo, A pessoa que sempre tem a letra feia, pessoal, ela está escondendo algo. É. Todo mundo que tem a letra feia, feia, esconde o algo. Ah, mas todo mundo esconde algo, professor. Concordo. Mas tem pessoas que escondem muita coisa mais do que as outras, tá bom? Bom, se você quiser saber mais, meus caros amigos, amigas, No nosso curso, eu faço um comentário geral de tudo isso daqui. E é muito bacana, né? Se autoconhecer e também conhecer a terceiros. Quer saber mais? Venha! JusExpert.com Até a próxima!